Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje gente um bolo de chocolate sabe aquele bolo úmido, fofinho de chocolate? Vamos fazer esse bolo hoje? Gente, olha só que coisa mais linda que ficou, olha o tamanho desse bolo, olha, pegou meu pratão inteiro, praticamente, olha que grandão esse bolo, gente olha só, olha super fofo, rapidinho vocês fazem e é um bolo gente de liquidificador, um bolo de chocolate de liquidificador com amendoim, gente pensa numa delícia, é esse bolo de chocolate com amendoim, ele é simples de fazer rapidinho e vocês fazem e fica assim uma delícia. Vamos para a receita do nosso bolo de chocolate fofinho com amendoim, vamos para a receita? Então vamos para o nosso bolo de chocolate com amendoim, o que eu vou usar para esse bolo? Eu vou usar três ovos inteiros, tá? Três ovos inteiros, vou usar uma xícara de açúcar, vou usar duas colheres de sopa, ó, duas colheres de sopa de margarina, tá bom? Vamos bater isso aqui primeiro, tá? Vamos bater isso aqui, ó, por uns três minutos. Ah, gente, antes de bater, vamos colocar o leite, tá? 300 ml de leite. Agora que a gente bate três minutos, tá bom? Bati por uns três minutos, agora eu vou acrescentar a farinha, duas xícaras de farinha, gente, farinha, a xícara que eu uso é de 240 ml, duas xícaras de farinha, aqui eu tenho uma xícara de chocolate 50%, Bete, mas eu não tenho chocolate 50%, eu tenho achocolatado, pode usar uma xícara de achocolatado, tá bom? Vou bater isso aqui por mais uns dois minutinhos, só para agregar tudo, não bate muita farinha, tá, gente? Ó, desliga o liquidificador, para a gente tirar aquela farinha que fica grudada aqui, tá? Mas com o liquidificador desligado, hein? Não vai fazer isso com o liquidificador ligado, não. Ó, essa farinha que fica grudada na beiradinha assim, ó. Vamos bater mais um pouquinho, para misturar, tá bom? Gente, eu vou colocar o fermento, Uma colher de sopa de fermento, tá? Vou só dar uma batidinha, só para misturar. Já misturei meu fermento. Dá uma batidinha de leve para misturar o fermento, não pode ficar batendo muito o fermento, tá bom? Vou pegar minha forma ali agora. Gente, eu ia fazer nessa forma aqui, ó. Mas, tá vendo? É grande também, ó. Mas eu resolvi fazer nessa outra, gente, que eu tenho aqui, ó. Sabe aquela que eu faço pudim gigante? Eu nunca fiz bolo nessa forma. Vou testar o bolo pela primeira vez nessa forma. Olha que grandona que ela é. Só que ela é mais baixa, né? Essa aqui é mais alta, ó. Antes disso, eu vou misturar, gente, o 100 gramas de amendoim, ó. Esse amendoim é aquele que eu compro, torro, tiro a pele e depois bato no liquidificador para triturar só, tá? Tem 100 gramas. Bete, quer pôr mais? Pode pôr, gente, tá? Olha que massa bonita. Misturei o amendoim. Gente, eu já liguei meu forno a 180, tá? Assim que eu comecei a bater o bolo, eu já deixei aquecer no 180. Agora eu vou levar para o forno. Gente, não abra o forno antes de 30 minutos, tá? 30 minutos vocês abrem, aí vocês veem se tá bom, pegam um palitinho, enfiam, tá? Antes de 30 minutos não abra o forno, vai demorar uns 35 a 40 minutos, tá? O bolo de chocolate é danado para baixar, tá? Então não abra antes de 30 minutos, espera 30 minutos para depois abrir, tá bom? Então depois eu mostro para vocês como que ficou o bolo, tá? E quer usar o descal, o toddy, qualquer chocolatado, se vocês não quiserem usar o chocolate 50%, tá bom? Gente, vocês já conhecem o meu ebook de receita? Esse ebook aqui, ó, tem 20 receitas e ele tá saindo por R$29,90, tá? Tem 20 receitas doces e salgada. Se vocês quiserem adquirir esse ebook, eu vou deixar o link desse ebook na descrição do vídeo, tá bom? São 20 receitas doces e salgada por R$29,90. E pode parcelar também, tá bom? Esse é o meu ebook. Gente, esse bolo, ele vai ficar super fofo, úmido, fofinho, mas ele não vai ficar aquele bolo altão, tá? Por quê? Porque eu não usei a forma alta, se eu usasse essa forma mais alta, ele ficaria alto, ficaria assim, ó, dessa altura. Como eu não usei essa forma, eu usei aquela grandona, ele vai ficar mais baixo, mas vai ficar mais redondão, tá bom? Então, eu vou lá ver como é que ele tá e já já vou cortar para vocês verem, gente, a delícia que fica, é super fofinho, tá bom? Gente, o bolo já soa, olha como que ele ficou, tá vendo? Ele não fica tão alto, é que eu falei para vocês, ó, super fofo, ó. Mas ele fica grandão, tá vendo? Olha o tamanzão dele. Gente, no meu forno eu deixei 35 minutos, tá bom? Deixei 35 minutos no meu forno. Mas que nem eu falei para vocês, deu 30 minutos, vocês olham se tá assado, espeta um palitinho, tá? Olha, gente, fica fofinho, bem fofinho, não fica aquele bolo seco, fica um bolo úmido. Gente, se você gostar da receita, não se esqueça, já compartilha o vídeo, já se inscreva no canal, deixa o joinha, tá? Se você gostou. Gente, não se esqueça, deixa o comentário aí, o que vocês gostam de bolo de chocolate com amendoim? Olha só, gente, que bolo úmido, fofo. Olha isso, ó. Olha o amendoimzinho dentro, tá vendo? Esse branquinho é o amendoim. Gente, olha que fofinho, ó. Ó, fofinho, tá vendo? Super fofo. Agora eu vou cortar aqui mesmo, na mão mesmo para vocês verem. Olha só, super fofinho. Tá escurinho, porque eu usei o chocolate 50%, tá? Mas pode usar o que vocês quiserem aí, o achocolatado. Olha, super fofo. E fica assim, gente, uma delícia. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe o vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, tá bom? E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo de chocolate fofinho, úmido, com amendoim, delicioso. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o comentário. Quero saber se vocês gostam de bolo de chocolate. Qual que é o sabor de bolo que vocês mais gostam? Deixa nos comentários, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.